Estamos na videoaula 591 tampa de acrílico Inventor 2024, aqui está a tampa de acrílico do filtro e suas medidas em 2D, aqui está a tampa do filtro montada aqui no conjunto geral do filtro de barro, vamos aqui em novo, métrico, standard minimis IPT Inventor Part, criar, iniciar esboço 2D, vamos expandir a origem, plano XY, vou fazer uma linha de 50, 50 enter, esta linha, botão direito, linha de centro e selecione na tela com o botão esquerdo, vamos fazer um perfil aqui, esse diâmetro é 15, vamos fazer uma linha aqui, aqui, vamos subir um ângulo, uma linha reta, outra linha reta, vou cancelar por enquanto, essa altura aqui está muito alto, esta medida tem 45, e aqui vamos ter um ângulo de 9.5 graus, vamos tirar essa medida aqui, não é 45, 45 é outra, eu vou ter aqui um raio, mais ou menos assim, uma linha reta, este raio tem 70, esta medida, 242.5, aí vai se ajeitando, esta medida, 45, aqui que é o 45, esta medida daqui até aqui é 25, 25, esse diâmetro daqui é 100, vou ter um arco, daqui até aqui, vamos deixar assim por enquanto, ponto, esta medida é 10 milímetro, dê um ESC, aqui, essa medida vai ser 5, essa medida vai ser 5, 7, aqui eu tenho um ângulo de 88 graus, vamos mudar esse ângulo, vamos fazer uma linha reta aqui, fica mais fácil, um diâmetro 240, e aqui 17, uma cota daqui para cá, só que esse ângulo, vamos girar para cá, de 2 graus, aqui eu tenho um raio de 60, aqui eu tenho um raio de 60, vamos dar uma medida aqui para travar, ok, aqui é consequência, vamos fazer um deslocamento, de 2 milímetros para dentro, só que essa linha não existe, vamos voltar para dentro, selecione aqui, depois dê a medida, fica mais fácil, de 2, agora vamos tirar essa linha, esta linha, esta linha, vou aparar, esta linha eu vou esticar até aqui, vamos aparar, ok, estender, também 2 daqui aqui, e vamos fazer um furo aqui, diâmetro 9, aparar, está aqui o nosso esboço, encerrar os bolsos, revolução, selecione este perfil, selecione o eixo, e aqui está a nossa tampa, selecione a peça 1, selecione padrão, bibliotecas de aparência do Autodesk, novamente aqui, e selecione transparente âmbar, e assim finalizamos a tampa do filtro de barro, eu queria agradecer a todas as pessoas, que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal, e mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas, que estão me ajudando, por favor, quem gostou desta aula, deixe seu like, para me ajudar mais ainda, agora, quem quiser, já pode fazer uma montagem, só com a parte externa do filtro, que eu faria a montagem completa, ainda faltam algumas peças, a boia, o filtro, muito obrigado a todos, e até a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.